Olá, seja bem-vindo ao programa Palavras de Fé. Há um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Mas se morre, não é esperança. Deus é o Deus de toda esperança que se renova todos os dias. Reflitam comigo, o trecho se encontra em 1 Pedro 1, verso 3, que diz assim. 1 Pedro 1, verso 3, que diz assim. Portanto, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É interessante que o verso começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou, trouxe uma nova vida, uma nova esperança em nossos corações. Como foi dito, dizem que a esperança é a última que morre. Se morre, não é esperança, porque a esperança nunca morre. A esperança é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos, então, crer nessa esperança que é o próprio Senhor, porque Deus é o Deus da esperança. E diz que Ele regenera, Ele faz novo, tudo de novo. Ele faz novo, porque o texto diz, e Ele nos regenerou para uma esperança viva ou para uma nova esperança. Deus quer regenerar, primeiramente, em nós o nosso espírito. É você nascido de novo, é você ter uma esperança viva naquilo que Ele pode fazer em você, por você e através de você. A pergunta é, o que você precisa de novo na sua vida? O que você precisa ver de novo na sua vida? E Deus vai gerar essa expectativa, Deus vai gerar essa esperança no seu coração. Uma nova maneira de viver, uma nova fé, quem sabe? Talvez você está querendo aí uma nova esperança, um novo trabalho, uma nova perspectiva sobre você mesmo. Você está precisando ver pessoas com um novo olhar, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, um novo olhar com o olhar de Deus na sua vida. Quem sabe? Você precisa ter um novo olhar sobre a vida, sobre a sua própria vida, porque você está ficando desanimado, perdeu a esperança. Exatamente essa esperança que se chama Jesus, Ele quer entrar no seu coração e te dar uma nova visão, uma nova perspectiva sobre as coisas que têm sido apresentadas dentro de você e têm desanimado a sua vida. Então, espere em Jesus, deixe que o próprio Jesus, que é a própria esperança, Ele gere essa nova esperança no seu coração e você possa ter uma nova perspectiva de vida juntamente com o Senhor, que é o Deus de toda esperança. Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer a Ti porque Tu és o Deus de toda esperança e nós entendemos que a esperança é o Senhor Jesus. A esperança nunca morre, Pai amado, porque a esperança vive, ela ressuscitou e vive entre nós. Então, traz uma nova perspectiva, um novo olhar, Pai amado, um renovo na mente, tira todo esse peso, dá uma esperança viva para que as pessoas possam continuar crendo, Pai amado. Escreve uma nova história, Senhor, na vida dessas pessoas que estão escutando essa mensagem, essa oração agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem tocou o seu coração? Então nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você, estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista da Lagoinha, do bairro Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cultos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.